E ae meus bidos decenautas, e ae meus sabidos! Bom galera, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo totalmente diferente, mas que não saiu da minha cabeça desde que eu assisti o filme Adão Negro. Pois este foi um filme que foi muito elogiado por parte do público, o público saiu muito empolgado com esse filme, como se fosse um filme que a gente não visse há muito tempo da DC. E retratando ele de uma maneira que eu não vi outro filme que eu gosto muito mais, chamado Shazam, sendo o Shazam foi um filme que foi muito elogiado pela crítica, mas por parte do público deu uma divisão ali. Teve gente que gostou, mas teve gente que achou uma bosta, achou muito piadinha, achou muito sem graça, achou infantil e por aí vai. Sendo que tem certas coisas aí que não fazem nem sentido eles reclamarem, não é mesmo? E o Adão Negro foi um filme que foi muito criticado por parte da crítica, mas pelo público, nossa o público adorou esse filme. E eu vim aqui trazer a minha opinião do porquê que eu acho que Shazam não só é melhor, como ele tem 10 coisas que o fazem melhor que Adão Negro, que ele acerta a mais do que o filme Adão Negro. E eu espero que as pessoas não fiquem tão bravas, as pessoas que gostam de Adão Negro né, e tentem ver o meu ponto de vista sobre os dois filmes e do porquê que eu acho tudo isso. Então bora lá, vamos começar nisso porque vai ser um vídeo bem rápido, bem simples, mas eu quero muito destacar do porquê que eu acho isso, sabe? A diferença entre os dois, o que eu acho que Adão Negro erra e que Shazam acerta demais. Tanto que depois que eu vi Adão Negro, dois dias depois eu fui na HBO Max, cliquei em Shazam e meu Deus, que filme. Vamos começar por um fator bem simples, que é o roteiro. O roteiro de Shazam é fechadinho enquanto ainda homenageia os quadrinhos. Ele segue a jornada do herói ao mesmo tempo que se preocupa em trabalhar o seu protagonista, os seus coadjuvantes e o seu vilão, trazendo a origem de cada um e uma importância para cada um ao final do filme. Algo que é Adão Negro se sai extremamente mal, tanto em apresentar todo mundo, quanto em não mudar nada em cada um deles durante o filme. E se muda, é apenas o protagonista que não necessariamente aprendeu algo, como se tivesse tido alguma dificuldade em algum momento. Ele apenas entendeu que pode salvar sem destruir o mundo. Seguindo uma leve deixa que eu coloquei, muitas pessoas disseram que Adão Negro é um filme feito de fã para fã. Certo. Só se for pela apresentação e o uso de personagens que nunca tinham ganhado vida dentro da tela dos cinemas, que nunca tiveram uma presença dentro da sala do cinema. Porque trabalhá-los de modo que consiga conquistar o público novo, Dificilmente faz como Shazam, que desenvolve seus personagens enquanto faz um filme feito para fã mesmo, já que dá vida a diversos quadros dos quadrinhos, indo de copiar a sua origem até assumir o lado galhofa de ter um inseto como inimigo. E falando em galhofa e inimigo, vamos falar do antagonista. Quem é o vilão de Adão Negro? Qual é o nome dele? O que significa o nome dele? Qual é a motivação dele? Qual é o poder dele? Por que ele ficou só para o último ato para não fazer diferença nenhuma para o protagonista? Não sabemos, mas uma coisa é certa. Shazam responde tudo isso e apresenta um reverso do herói que tem uma motivação. Além de todo o seu lado galhofa ser uma homenagem de respeito a exatamente o que são os vilões dos quadrinhos. Bobo, piegas, com uma cara de sério sempre, que é exatamente o que o filme exigia. E quem comprou isso aproveitou muito bem o filme. Sendo assim, é muito importante destacar como nada está ali por acaso. Diferente de Adão Negro, que repete várias vezes sobre uma bronca que nunca vem, mostra um casal flertando de modo que leve a nada. E um anti-herói que não necessariamente mostra que aprendeu algo durante a obra. Em Shazam, Fred reclama que levou o cuecão e dá um cuecão ao salvar os valentões. Fred fala do Shazam ajudá-lo na escola enquanto os garotos ondos formam aparecer, e é exatamente o que temos no final. E Billy aceita sua família ao final colocando a mão na mesa, algo que ele não tinha feito durante todo o filme. Isso é um filme que pensa nele mesmo. É importante dizer aqui também, como os seres humanos são bem mais normais e inteligentes em Shazam. Diferente de Adão Negro, que traz uma criança que em vez de ficar na dela, só fica se metendo onde não deve. Em Shazam, as crianças sabem quando elas devem ficar quietas, quando devem ficar paradas, e quando devem agir de alguma maneira, de modo que ajude em algo. Talvez por ser um filme infantil, Shazam consiga trabalhar muito melhor com suas crianças, com seus personagens infantis, do que Adão Negro, que quer pagar de filme adulto e não consegue fazer isso direito. Aliás, relacionando aí com crianças, Adão Negro repete da maneira mais clichê e idiota que se deve ter uma frase de efeito, sendo esta a mais idiota e sem graça possível. Shazam fala sobre uma frase de efeito, descarta a ideia e em um momento apropriado, diz ela de forma singela, uma frase que você consegue realmente sentir o efeito. Shazam se prontifica a ser um filme de comédia com super-herói, o que ajuda bastante para terem piadas que funcionam. Adão Negro, ao mesmo tempo, que algumas que outros não achem graça por serem infantis, ainda tem um lado positivo para o filme, porque é exatamente o que ele é, um filme infantil. Já Adão Negro busca ser um filme de ação que não consegue trazer piadas tão legais ou espertas quanto. Para terem uma maior percepção do que eu estou falando, Adão Negro traz isso. Shazam traz isso. Você vai implorar. Você está fazendo um daqueles sermões malignos de vilão para tentar me impressionar? Você está a quilômetros de distância de mim. Apenas eu. Ah, eu não escutei nada. O trabalho de efeitos visuais é melhor em Shazam também, pois o diretor trabalhou muito mais com efeitos práticos, o que ajuda bastante. Além de que as cenas que realmente exigem o CGI, acabam sendo mais críveis, não sendo necessário um tom amarelado ou branqueado para tentar esconder o fundão mentiroso. E nessa, eu já elogio a ação do filme, que pode realmente não ser melhor que Adão Negro, pois Adão Negro é bem mais dinâmico e fluido com o que faz. Entretanto, tem corte pra caramba e muito boneco digital, o que difere de Shazam, que segue pra um lado mais oitentista, usando corda e os próprios atores, o que na minha visão valoriza bem mais o trabalho dos produtores e dos atores, o que ajuda tornando a obra mais real. Por fim, o uso da palavra Shazam. Pode parecer zoeira isso, mas não é. Quando terminou o filme do Adão Negro, eu não terminei o filme querendo ser ele. Eu não terminei o filme com uma cena marcante dele na minha cabeça. Além das matanças. Já em Shazam, cada momento em que o Billy decide se tornar um herói, é preparado e legal mesmo. Seja a primeira vez que ele fala, a vez que ele pula do prédio, ou de quando estava em um momento acirrado e ele diz a palavra mágica em uma oportunidade única. Como bônus, eu vou tirar uma onda aqui, mas ainda escancarando que eu tenho um ponto. Que é, o Superman é bem melhor utilizado em Shazam do que Adão Negro. 1. Porque Shazam fez a surpresa. Adão Negro apenas copiou. 2. Porque Adão Negro só está à frente em ter a presença de Henry Cavill graças à relevância que o The Rock tem para a mídia ao conseguir convencer isso com o ex-presidente Walter Hamada, da Warner Bros. 3. Porque enquanto em Adão Negro serve apenas como um fanservice de uma luta que dificilmente veremos acontecer, a cena era um spoiler já revelado pelo próprio Dwayne Johnson, que não só revelou antes do filme estrear, como ele também já dizia que queria que isso acontecesse várias vezes. A cena em Shazam, além de ser uma surpresa, faz conexão com algo que havia sido dito no meio da obra como brincadeira, traz a possível amizade de dois super-heróis grandes e funciona sem a cabeça do ator. Porque a importância está muito mais no símbolo e na reação de Fred. Ter a cara do Henry Cavill traria 5% de diferença para menos. Meus amigos, esta é claramente a minha opinião e está tudo bem se você discordar, mas eu queria deixar bem esclarecido aqui dos meus pontos, do porquê eu achei Shazam melhor que Adão Negro, do porquê eu quis fazer essa comparação. Eu poderia comparar Adão Negro com qualquer filme de super-herói, mas eu decidi comparar com Shazam exatamente porque é um rival. E é um rival tanto no universo da DC, quanto nos quadrinhos, quanto nos cinema, e por aí vai, eu estou ansioso para o encontro dos dois, logicamente. Mas, cara, eu vi tanta gente falando de Adão Negro como se fosse um filme de ação maravilhoso, não sei o que e tudo mais, e eu estava tipo assim, gente, Shazam, olha que filme gostosinho, lindo, maravilhoso, provendo Natal. E aí eu já aproveito o embalo, entendeu? Eu aproveito o embalo de Adão Negro estar entrando para a HBO Max e aproveito o embalo de Shazam ser um filme de Natal e o Natal estar próximo. Então, é isso. Deixem nos comentários se vocês discordam de alguma coisa que eu falei, se vocês acham que, não, que Adão Negro faz melhor em algum ponto que eu coloquei aqui como que Shazam faz melhor, no caso, né? E por aí vai, eu quero muito discutir isso com vocês e a gente se vê em um futuro vídeo aí, talvez um vídeo de reação daquele filme animado do Shazam com Adão Negro e com Superman. Seria legal, não seria? A gente vê, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.